Lula bloqueia verba para educação e está sendo muito criticado. Esse assunto está bombando na internet e você precisa saber. Salve, Patriota! Zara Oliveira falando. Governo Lula está gastando muito mais do que deve e agora bloqueou 332 milhões em verbas destinados para educação. Então, na prática, as escolas ficam sem a garantia de receber todo o repasse esperado. Essa decisão foi tomada e foi confirmada por um decreto no último dia 28. Na terça-feira dessa semana, um dia depois de Lula sancionar o projeto da escola integral, o corte já estava feito no MEC. O Lula poderia escolher outras áreas para bloquear verba, mas ele escolheu a educação. É muito mais fácil. O ideal seria que os cortes ocorressem em outros setores, como, por exemplo, passagens aéreas, diárias, locação de imóveis, nas férias de 60 dias do judiciário, nos supersalários e também na quantidade de assessores dos parlamentares. Bloquear recursos no orçamento é uma forma de evitar um furo nas contas públicas, conduta que pode até acabar, por exemplo, com o impeachment do presidente da República. E a conta, segundo esse levantamento, ela é matemática, mas o governo é que escolhe quais áreas, então, serão atingidas quando precisa controlar, então, o caixa. Pois é, meus amigos, olha essa cena aqui, ó, que coisa bonitinha. Isso é só faixada, olha só. Criança alfabetizada. Esse governo gasta muito mais do que deve, irresponsável, e agora congelou as verbas destinadas para educação. Eles poderiam congelar a Ruanê, por exemplo, mas os artistas vão ficar chateados e vão começar a falar mal desse desgoverno. Mas agora eu quero saber de você, a sua opinião. O Lula te representa sim ou não? Qual nota ele merece, de 0 a 10? Deixa nos comentários.